Casar nem pensar Versão Brasileira Herbert Richards Imagine só, papai Amanhã é nosso acabamento É, Olivia Eu mal posso esperar Está ficando tarde Anda, papai Você tem que ir agora Boa noite, papai Boa noite, doçura Boa noite Você aceita esse homem como seu legítimo marido? Aceito Ô, pai Você aceita essa mulher como sua legítima esposa? Eu amo Eu amo Espinafre Aceito Então eu os declaro marido e mulher Recém-casado Maternidade Papai, eles não são lindos demais? Meus pimpolhos Venham Aniversário, meninos Façam um pedido E apaguem as velas Ajudando Ajudando Oh! Meninos, meninos, parem! Vem aqui, bestinhas! Vem aqui, bestinhas! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vコメu? Vem aqui! V depresenta! Vem aqui! Vem aqui, gente! Vem aqui! Oh, garotos, o que vocês vão fazer? Uhul, Lívia! Bom dia, poderosa! O seu queridão está pronto para se casar. Papai, eu não vou me casar com você! Bem que Confúcio disse, mulheres são inconstantes.